Os atos administrativos ordinatórios e os de caráter geral serão numerados de acordo com a sua natureza jurídica e em séries próprias, com renovação mensal, identificando-se pela sua denominação, seguida da sigla do órgão ou entidade que os tenha expedido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. Os atos administrativos ordinatórios e os de caráter geral serão numerados de acordo com a sua natureza jurídica e em séries próprias, com renovação anual, identificando-se pela sua denominação, seguida da sigla do órgão ou entidade que os tenha expedido.